O principal mecanismo para combater a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ganhou algumas mudanças nesta semana. O presidente sancionou alterações na lei nos itens que versam sobre a emissão de medidas protetivas em cidades que não têm autoridade judicial. Agora, nessas pequenas cidades que não são sede de comarca, o delegado de polícia pode decretar de imediato a medida protetiva, promovendo o afastamento do lar ou do local de convivência do agressor com a vítima. E no caso de não haver um delegado de polícia também naquele momento, um policial pode fazer às vezes e já promover o afastamento do agressor. A delegada da mulher explica que a decisão do delegado ou policial nos municípios sem comarca terão efeitos imediatos, mas a manutenção da medida protetiva em algum momento vai passar pelo crivo do judiciário. Após, até o prazo máximo de 24 horas, essa medida que foi tomada pelo delegado ou pelo policial vai passar pelo crivo da autoridade judiciária que vai poder manter a providência que foi tomada ou revogá-la sem entender que não era o caso. Para delegadas, mudanças fortalecem a lei e aumentam o cerco contra a violência doméstica. Violência doméstica, violência contra a mulher é algo que é uma realidade da vida inteira, não é algo novo, porém ela era uma demanda muito reprimida. E hoje ela está aparecendo, hoje as pessoas estão discutindo, hoje as pessoas estão dando a importância devida que essa demanda realmente merece. É mais um mecanismo de atuação na defesa das mulheres. Eu acredito que daqui para frente vão surgir ainda outros. Então a gente está vivendo hoje um momento de busca da situação ideal.